Fala rapaziada do canal Criando Pitbull, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Alan Juno e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que que aconteceu. Um carrapato pegou, dois na verdade, pegou o damasco, eu quero mostrar pra vocês o resultado. Se você quer um salve especial, já deixa seu comentário, deixa seu like porque aparece pra mim nas notificações e no próximo vídeo eu vou estar citando seu nome aqui e mandando um abração. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, isso aqui foi um carrapato, tá? Olha só, essa aqui é as costas dele. E olha isso aqui, ó, o que que o carrapato fez. Tinha um carrapato aqui, eu tirei ele. Damasco. Olha só, a ferida que fez. Ressecou o sangue, ressecou a parte da pele. Meu, ficou feio o negócio. Pegou aqui e pegou aqui atrás da nuca dele, ó. Vou montar esse pelotinho aqui, ó. Tá vendo aqui no meu dedo, ó. Dedo bonito pra cacete. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó. Vocês pensam que carrapato é brincadeira? Olha só. Esse aqui ficou muito feio nas costas. Porque esse aqui é o sangue do carrapato. Ficou o sangue pisado, a gente passou um... Um rifotrate aqui pra ver, mas aí depois ressecou e aconteceu isso aqui, ó. Então, rapaziada, carrapato não é brincadeira. Se pegou, trata, não deixa pegar, passa bravecto, tem outros nomes aí também, tem outros remédios. É muito importante não deixar os nossos cachorros pegar carrapato, porque senão fica essa falha aqui. Bonita de se ver. Quero saber de vocês. Se vocês já tiveram problema com carrapato ou algo parecido, comenta aqui no vídeo. Comenta aqui no vídeo. Qualquer coisa eu passo o meu contato pra vocês. Vocês me mandam o vídeo de vocês. E eu posto aqui no canal pra gente estar ajudando as outras pessoas. Então é isso aí, rapaziada. Já deixa seu like, deixa sua inscrição. Porque no canal a gente tem várias dicas aí de como a gente está criando o nosso pitbull. E espero estar ajudando a todos aí. Isso aqui é de verdade, é no dia a dia. É sem muita teoria e sim tudo na prática. Espero estar ajudando vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Valeu!